Fala rapaziada aí do Youtube Tô aqui vim Agora na meio dia O solzão de 100 graus aqui No nordestão Eu vim aqui roubar imbu na meio dia Aqui no nordeste o cara roubou na meio dia É brincadeira Aqui era uns parentes meus Olha o que é imbu aí Imbu aí no chão a vontade Tá vendo o tanto aí Imbu Maduro E aqui é o seguinte Arroço naia Os feijãozinhos aqui O pessoal O plantor começou aqui no chuveiro O prejuízo foi grande O que é que no nordeste Se não chover no tempo A despesa é grande O pessoal Tá vendo aí Vou pegar o impulsinho O que é o que tem aqui É imbu demais É porque não choveu Porque não choveu Não conseguiu Caindo Tá vendo aí em cima Aqui ó Pegando aqui ó Pegando aqui ó Aí eu vim pegar aqui na sacolinha Botar dentro Pra levar E é isso aí galera Quem gostou Deixa o like aí Se inscreva no canal Pra o canal fortalecer E ver um vídeo Pra ver aqui Embu da hora Ó Um bu que você pega No baixo Beleza Muito bom O nordeste é bom Mas se não Não chover Vou indossar Vou ficar azedo Mas como deu uma chuvinha Tá ficando O imbu tá bom Só que o castigo Vem pro feijão O castigo vem pro feijão Aqui no Ó imbuzinho O feijão se passar Sem chover Ele morre todinho O pessoal tem prejuízo Deixa eu dar um ângulo aí Pra você ver Ó O imbuzeiro aí Como tem imbu Ó Um pouquinho boa Aqui galera É o brincando Não vim roubar não Aqui é pra É de uns parentes da gente De uns tios De uns tios da minha mãe Que tem permissão Galera boa Olha a roça aí A situação É isso aí galerinha Continua aqui a luta Com os imbu Tamo junto aí Abração aí Vem imbu aqui à vontade Falou